Bom, gente, nós estamos aqui na redação do Jornal de Anandela, estúdio da TV Interação, NET TV, canal 17. Estou com o Joãozinho Rodrigues, meu amigo há muitos anos, desde a década de 80, quando foi vereador por dois mandatos e um mandato tampão. Presidente da Câmara Municipal de Anandela por dois mandatos também e conhece tudo da nossa cidade. Joãozinho, bom dia, que bom receber você aqui na redação do Jornal de Anandela. Eu queria falar um pouquinho de você. Bom dia, bom dia. Você é o seguinte, nós somos amigos há muito tempo, a gente não conhecemos há muito tempo, eu me senti honrado pelo convite que você me fez, eu jamais ia poder me furtar de vir aqui fazer uma visita no seu ambiente de trabalho, e aí eu só quero parabenizar porque você também faz parte da história do município, eu conheço a sua luta dentro do município, como você conhece a minha. Verdade. Eu também me sinto muito honrado como filho de Anandela, né, representar na época o município, creio eu que a gente faz parte da história, não sou eu, mas como você. Saba Sousa daquela época também, né? Saba Sousa, Paulinho, Paulo Falcão, Federico, Fernando Corrêa, e tantos outros, né, eu sou filho de Anandela. Depois do Fernando Corrêa veio o Rufino Leão, né, depois do Rufino Leão veio o Manoel Pioneiro, dois mandatos, depois veio o Hélder, agora o Manoel Pioneiro já cumprindo o seu quarto mandato. Correto, correto, correto. Meu amigo particular, certo? Também não tem problema. Nosso amigo, né, nosso amigo particular. Eu, graças a Deus, sempre fiz uma política... Somos amigos do governador Helder Barbosa. Fiz uma política da boa venilhança, não tenho problema, nunca tive com um problema... Um gestor mesmo. Um gestor mesmo. Atualmente eu sou muito amigo da Câmara, o que compõe a Câmara, certo? Eu sou, por exemplo, atrelado ao Rui. A Rui Begote. A Rui Begote, meu amigo particular, sou amigo da família, que naquela época me deu oportunidade também de me ajudar muito, né? Clóvis Begote, né? Clóvis Begote, então eu só tenho que agradecer. Graças a Deus eu me sinto muito feliz. Privilegiado, né? Você é amigo de toda essa turmada toda aí. Com certeza absoluta. Joãozinho, a data do teu nascimento, Joãozinho, é bom saber disso, né, camarada? Olha, eu... Não gostam de dizer o nome? Não, eu sou filho da Nandedeva, sou filho de uma família de tradição, me unir, do município, eu já sou remanescente, né? Mas eu nasci em 1951, 6 de maio, né? Hoje eu tenho 47 anos, em maio eu vou completar 48, né? Eu tenho uma família, sou casado com uma professora do município, filha... Nós somos, né? Do município de Nandedeva. Eu também sou casado com uma professora. Eu não era no 7 de Morais Rodrigo, hoje eu tenho duas filhas, né? E aí, graças a Deus, a gente continua, né? Continua com saúde, graças a Deus todo mundo. Nós estamos aí, Celê. Eu fico muito grato de você ter feito esse convite pra mim. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.